Meu nome é Sérgio dos Santos, sou natural de Piquete. Em 98, vim para Minas Gerais, aprovado no concurso da Defensoria. No primeiro momento, fiz um verdadeiro tour por Minas Gerais. Aí, quis o destino que, estando depois de Cristina, em Cambuí por nove anos, viesse para a Serra da Mantiqueira, para o contraforte da Mantiqueira, para dentro da Serra da Mantiqueira, no caso extrema. Então, essa percepção, essa continuidade de reflexão sobre a relevância da Serra da Mantiqueira sempre esteve presente e é de meu interesse. Na verdade, eu transporto para cá esse meu interesse, porque sempre me vi buscando, em termos de pesquisa, a relevância de Piquete como relevância da história do povo negro naquele contexto de cidade. E tenho, por certo, que pude alcançar muitas coisas interessantes, muitas coisas valiosas. Entre elas, documentadamente, o que temos é que o caminho Piquete era um dos caminhos de entrada para o sertão das Gerais, para o sertão do ouro, como extrema. Eram os dois principais caminhos de entrada para o sertão das Gerais. E a primeira ponta de lança de entrada para essa região era o São João de Atibaia, que, a partir dali, avançou-se e se deu esse caminho pela marcha de Jaguari. Inclusive, os registros de passagem, o nome dado a esse registro é o registro de Jaguari, que é uma marca colonial de presença ou de tempo colonial. E o meu interesse por cultura negra, pela própria realidade minha como negro, me levou a buscar uma especialização de gestão de projetos culturais. E até como continuidade disso, hoje estou cursando uma pós na mesma USP de cultura e educação étnico-racial. Isso possibilita com que se possa buscar a fonte e a raiz dessa realidade do racismo. E isso tem possibilitado me aprofundar nessa busca. Em termos de cultura trazido para a nossa realidade, para a minha realidade como defensor, na perspectiva jurídica a cultura deve ser pensada na seguinte perspectiva. Não basta falar... O direito à igualdade, pensar em direito à igualdade, muitas vezes é conduzido para uma perspectiva de atendimento de necessidade material. O direito à igualdade, você dá a todos iguais condições materiais. Mas tem um aspecto que tem que ser construído e pensado. Eu trago isso na perspectiva de Adilson Moreira, que é um camarada que tem essa construção, esse estudo, quando ele fala que a grande questão não é só a igualdade material, é o status cultural. Aí aparece a cultura como valor. A cultura como valor tem esse poder de construção do que seja o pertencimento. E aí eu posso, num paralelo, começar a pensar do quanto essa proposta, a escravidão como o transporte do povo preto das suas raízes e a ação de verdadeira desconstrução, desumanização da sua condição de ser humano. Não vamos, não há espaço para teorizar, mas uma busca, hoje temos acesso à informação, uma busca, por mais simples que seja, ela poderá nos possibilitar ver que essa é uma realidade trágica. E dentro dessa circunstância, o que tem sido feito? Quais os caminhos têm sido buscados de superação dessa trágica realidade? Eu, particularmente, passei a ter a possibilidade de me ver atuando e refletindo e questionando um tanto mais com relação a essa realidade quando saí e fui fazer meu curso, fui para o curso de Direito, em 83, em São José dos Campos. Evoluímos porque, naquele momento, vim de um regime militar que foi um dos agentes de silenciamento de qualquer manifestação do povo negro. Isso foi uma realidade. Mas ali começou-se, alguns movimentos sociais começaram a se apresentar para questionar e buscar direito. Tanto é que a participação do movimento negro na constituinte possibilitou com que muitas das pautas do movimento negro fossem contempladas. Muitas das pautas foram contempladas como a garantia de titularização dos quilombos. Ali foi uma... Se apresentou ali o artigo 5º. O artigo 5º da Constituição, que também teve uma atuação absurda, fantástica, do movimento negro, traz essa perspectiva de que o direito à memória ali se apresenta como um direito. Agora, daí, como evoluiu? Quais os caminhos que foram possibilitados para a consolidação dessas propostas? Evoluímos para um caminho de muita luta quando tivemos a conferência, foi a terceira conferência, a conferência de Durban, foi em setembro de 2001, cuja proposta da conferência foi a conferência mundial contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas. Então, a intolerância era um elemento que se apresenta no dia a dia como sendo a grande tragédia do racismo. E o racismo... E a gente vive atitudes talvez inconsequentes da negação do racismo. É negar o óbvio. Agora, nesse sentido, na década de 80, quando os movimentos sociais estavam totalmente desmobilizados, sem vez em voz, esse discurso era muito incisivo. O diálogo era não existe o racismo, a democracia racial, vivemos no País das Maravilhas, coisa que não é verdade, coisa que não é... Mas ali passamos a ter acesso à verdadeira atuação da própria academia. Passamos a ter acesso a produções. E, mais importante ainda, como hoje temos o IPEA, hoje você tem todos os números. Não tínhamos dados oficiais dessa realidade. Não tínhamos dados oficiais dessa realidade. Mas, a partir da conferência de Durban, quando o Brasil, pela primeira vez, era o governo de Fernando Henrique, pela primeira vez, diante da comunidade mundial, ele assume que existe o racismo e assume o compromisso de enfrentamento do racismo. O compromisso de possibilitar com que as pessoas vítimas dessa tragédia pudessem ter oportunidade. E uma das primeiras políticas públicas atendendo a essa proposta foi a política de cotas. E aí, a Lélia Gonzalez, uma estudiosa fantástica, ela fala que o grande problema do racismo chama de neurose cultural. É uma verdadeira neurose. O indivíduo está diante de uma realidade translúcida e ele nega essa realidade. E, paralelamente a isso, falando das dificuldades, pincelando a realidade de tudo isso, a gente pode perguntar, mas qual o caminho possível? E, dentro disso, eu sempre pude pensar nisso. eu tenho como referência, em termos mundial, a Unesco, em 94, criou um projeto científico Rota do Escravo. ainda que, ainda que o pensamento, a academia, em termos de Brasil, questiona muito essa ideia que, de alguma forma, está correta, não se fala em... ninguém nasce escravo. A gente pode falar em pessoas escravizadas. Mas o projeto, eu tenho como de valor pela proposta dele e para o que ele evoluiu. Evoluiu, voltado para essa perspectiva da cultura como valor. E foi que, em 2012, houve um seminário internacional em que, em parceria com o governo brasileiro, que, na época, à frente dessa proposta, estava a Fundação Palmares. realizou-se um seminário em Brasília e, ali, se construiu o pensamento de inventariar os lugares de memória da escravidão no Brasil. E, através da Fundação Palmares, em parceria com a Federal do Rio de Janeiro, tivemos esse resultado. Foi catalogado e definido os seis lugares de memória da escravidão. Mas essa proposta foi um primeiro passo para o que, hoje, recentemente, foi a semana passada, se chegou a essa proposta que, realmente, responde e dá uma categorização de preservação dos lugares de memória da história da escravidão. E, aí, o que acontece nessa perspectiva? Esse inventário evoluiu para um documento que tinha como propósito orientar os gestores de lugares de memória de como deveriam agir. Porque essa proposta de valorizar os espaços de memória tem três, tem três, tem alguma previsão, tem alguma perspectiva. Qual é? o resgate, a preservação e a promoção desses lugares. Porque, analisando nesse sentido, quando se fala mais em promoção, mas qual o sentido disso? Você tem aí a violência absurda, a invisibilidade quando se fala em valor de cultura negra. e não só a invisibilidade, mas como a violência, quando a gente tem visto o ataque, o absurdo da violência direcionada às religiões de matriz africana. Então, quando eu falo de busca de caminho, de uma estrutura legal até vindo de uma construção de uma Unesco, quando eu falo isso, isso ainda não nos dispensou, não nos livrou das ações, ações de crueldade colocando o racismo é uma categoria inventada, essa proposta do racismo, ele foi pensado colocando um segmento na condição de menos-valia. e isso passa pela questão da discutir a questão das pessoas em condições minoritárias, minorizadas. Quando falo de direitos das minorias, algumas falam mas o negro não é minoria, tem mais negro no Brasil do que brancos, mas a questão da minoria quando se coloca, estamos falando da minoria enquanto política, a minoria política enquanto poder de reivindicação. então esse é o propósito da minoria e eu nessa conversa trazendo sempre para a perspectiva de construção de direito, a gente tem por certo que os direitos da minoria, os direitos de garantias fundamentais, ele contempla a proposta das minorias porque temos que ter um regramento, alguns desprezam, não há que desprezar as regras de convivência, ela está pautada numa constituição. Então o direito de minorias deve ser pensado no sentido que diante de uma realidade em que o indivíduo não tem chegado para esse indivíduo o mínimo existencial, como quando você fala mas está dando o dinheiro para o indivíduo, está dando até mesmo a cota para o indivíduo, essa é uma perspectiva de garantia de direitos porque se você tem uma realidade em que o indivíduo não tem acesso ao mínimo, podemos chamar, podemos pensar e o termo a ser usado é uma discriminação positiva, eu estou considerando que alguns têm menos mas têm tido acesso ao mínimo existencial, se você está diante de uma realidade que o indivíduo não tem esse mínimo existencial, é preciso que seja acolhido, esse acolhimento é necessário, então voltando para a perspectiva da cultura, a cultura constrói esse valor e na caminhada essa cultura a cultura na verdade deve ser pensada ainda no sentido que o Brasil identidade cultural o que é o Brasil? O Brasil quando pensa em identidade cultural ele tem uma usura voltada para a Europa o negro não é contemplado nesse Brasil que pretende ter uma identidade agora o caminho percorrido nos conduz a uma convenção para pensar que não dá para ter uma unidade de identidade o que precisamos ter claro é que a diversidade é uma realidade então essa diversidade é a construção da capacidade de viver com o diferente então esse é um aspecto legal essa é uma percepção que tem que ser refletida só que essa reflexão ela não faz parte do dia a dia das pessoas eu estou aqui falando de uma reflexão fruto da minha experiência de trajetória de vida agora em termos territoriais e culturais eu fazendo um recorte trago isso para pensar o que eu já havia dito a vocês eu nasci e me criei no contexto de Serra da Mantiqueira e tenho e tenho essa percepção da relevância história e importância e participação efetiva do povo negro nesse contexto hoje na minha cidade por exemplo ali você encontra um grupo um grupo do jongo o jongo que foi reconhecido como patrimônio cultural nacional é um exemplo claro de resistência aí quando eu cito resistência é para pautar uma outra reflexão de que ainda que essa essa ação de desconstrução de violência de subjugar desumanizar o que o que é tradição o que é direito de existir do povo negro mantém esse segmento muito resistente ele 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 continua buscando merecer esse direito e quando se vai analisar foi objeto da minha da minha artigo final na minha pós-ingestão de projetos culturais um estudo sobre essa dança rural africana jongo e você vai ver a presença dessa manifestação há mais de no mínimo 300 anos no contexto porque eu falo mas como é que você está pautando esses 300 anos da presença dessa dança rural africana jongo nesse contexto tem uma obra de André João Antônio cultura e opulência do Brasil com suas minas e drogas esse livro foi concluído em 1711 em março de 1711 e no mesmo ano foi confiscado por que confiscado pela coroa portuguesa porque trazia ali os caminhos para quem quisesse seguir em direção a Minas isso significa entregar o mapa do ouro para o inimigo e aí eu estou falando isso porque essa obra quando traz a trajetória traz o traçado do caminho de São Paulo para Minas Gerais as toponímias são trazidas e a partir do Vale do Paraíba quando o caminho é traçado contempla o Alto da Serra Piquete e contempla Caxambu contempla Caxambu e qual é a minha tese de que a partir dessa percepção essa manifestação já já estava no contexto é que o estudo que levou o reconhecimento dessa tradição dessa dança rural como patrimônio cultural ele define que Caxambu na dança é um instrumento de execução dessa dança e muitas vezes se confunde o instrumento de execução da dança com a própria dança porque em alguns momentos se dirige a essa dança como sendo Caxambu isso possibilita pensar que se o roteirista se o articulista a Caxambu se referiu naquela circunstância é porque ou Caxambu viu ou a Caxambu alguém a ele se referiu dando essa possibilidade de dizer que existia num contexto essa manifestação geralmente as referências com relação a presença do negro em termos de Serra da Mantiqueira está muito dentro das paróquias do certificado de batismo e é isso pode ser trazido isso pode ser buscado eu tive ainda a oportunidade de encontrar ou de vivenciar manifestação negra nesse contexto de Serra da Mantiqueira quando em Cambuí uma família ainda mantinha a tradição da dança de São Gonçalo então assim agora com relação a patrimônio a patrimônio físico é uma questão de debruçar e pesquisar então assim o que vocês trazem o que vocês tem como propósito trabalhar a cultura nesse contexto é um algo que verdadeiramente é louvável porque não eu estou na região do sul de Mila há 25 anos eu nunca me deparei com um propósito de realmente direcionado de pesquisar e buscar trazer a relevância da presença do povo negro nesse contexto o fato o fato dessa atuação de registro da memória como a gente vê trazer o relato das pessoas que a história viva é uma coisa fantástica é uma coisa maravilhosa porque é muito dentro do que eu sempre acreditei dar ao indivíduo esse sentimento de pertencimento o direito a memória como falando do direito de garantia fundamentais a memória é um direito do indivíduo o indivíduo tem direito a sua história e isso não pode ser deixado de lado então e como evolução dessa proposta que eu citei para vocês existe diversas formas de ação de proteção e de salvaguarda do patrimônio cultural quando você fala em patrimônio cultural hoje a Unesco você tem fazendo um recorte para a cultura negra o Cais do Valongo foi reconhecido como patrimônio da humanidade dada a relevância e me parece que o único hoje o único salvo engano o único patrimônio ligado à cultura negra preservado preservado reconhecido internacionalmente porque você tem cidade como Ouro Preto Paraty reconhecido como patrimônio da humanidade e é isso que hoje tem que ser pensado mas o que há de fantástico de tudo isso é que hoje as pessoas precisam ter acesso a isso precisam conhecer isso eu sei que acaba não tendo muito acesso eu tenho acompanhado um trabalho de uma pesquisadora do Vale do Paraíba Solange Barbosa que ela criou um roteiro ele chamou Rota da Liberdade ela criou um roteiro que chamou um roteiro turístico que passando por lugares de memória da escravidão lugares de memória da escravidão e o estudo dela contempla a Serra da Mantiqueira quando ela propõe por real valor a possibilidade de um indivíduo conhecer a história do povo negro no caminho do ouro Serra da Mantiqueira o resumo disso evoluiu que hoje a Unesco a Unesco lança uma proposta de catalogar esses lugares de memória então ela lança ela lança o que ela lança lugar de história e memória ligada à escravidão e ao comércio de escravo aqui está o roteiro para que esses lugares de relevância histórica de importância histórica se concorra ou concorra a um catálogo isso significa que ele vai receber uma logomarca da Unesco reconhecendo como sendo aquele lugar como sendo lugar de relevância de memória da presença do escravo do povo escravizado então essa é uma forma de categorizar de dar valor de definir isso tem valor que ninguém vai poder tirar isso porque a grande questão a grande questão é essa é o desqualificar é o subjulgar é o desprezar e o Brasil tem a outra tragédia que é o que é da apropriação eu poderia realmente alongar essa conversa por tempo indeterminado mas eu quero dizer que estou aqui me manifestando pelo reconhecimento dessa iniciativa de ter a cultura como um segmento importante a cultura como sendo algo para a vida a cultura é hoje podemos ver podemos já tenho isso muito claramente definido é que o direito à cultura é uma categoria de direitos humanos a dignidade da pessoa humana passa por esse direito à cultura então eu só posso dizer que vocês estão de parabéns nessa caminhada e há muito por buscar agora em termos de cultura se a gente colocar a culinária como como elemento de valor cultural gente a culinária mineira tem o pitaco do tempero do povo preto então ele ele vem para a mina come a polenta ele come ele come a costelinha ele tem que entender que aí tem a pitada da presença do povo preto nessa construção esse tema tem uma uma sinalização de uma diversidade cultural que não tem lugar nenhum mas é preciso construir caminho para acolhimento disso e até para fugir desse discurso xenofóbico quando eu estava em Cambuí para vir para cá o que eu ouvia era que é mas lá só tem baiano só tem esse discurso esse povo que está indo quatro horas da manhã entrando nas empresas para produzir então assim e aí na outra contrapartida eu repeti várias vezes isso você vai no mercado qualquer mercado passa no caixa do mercado uma hora e pergunta escuta qual tradição de qual tradição cultural você pode falar você vai encontrar a menina lá do São João São João do do forró vai encontrar a menina do Bumba Meu Boi vai encontrar gente aqui essa diversidade está aqui se você acolha essa diversidade em termos de cultura é o semana da semana da diversidade cultural brasileira e inclusive até mesmo no modelo até mesmo de construção de cultura de paz se você chegar na escola uma escola piloto você chega joga essa proposta o menino que puder trazer trazer o pai para reproduzir o que o pai trouxe lá do Pernambuco de uma tradição cultural ele vai sentir que aqui alguém está dando valor à cultura dele que ele sabe ele está sendo reconhecido e esse é um caminho a violência na escola é fruto dessa é fruto desse desvalor então existe muitos caminhos para a construção desse diálogo quando chega aqui o Bruno está aí quando chega aqui ele se dirige ao Bruno como defensor eu não sou defensor agora o que eu faço com isso é problema meu é problema meu está aí então aí a questão ser negro do Brasil é todo dia você está sujeito a uma circunstância que quer não lembrar você que você tem menos valor é o dia a dia aí para eu for parado no meu carro aí eu pergunto esse carro é seu? ó metade é minha metade é mulher porque eu sou casado aí você quer dizer então é sabe e o Brasil tem essa esse jogo que é a grande a grande loucura eu consigo administrar e de alguma forma é construir a a possibilidade das minhas filhas administrar esse jogo porque a coisa quando toma um caminho nesse caminho que revela o óbvio você ouve assim ah foi um mal entendido desculpe aí eu tenho até um cachorro preto não tem nada contra contra negro então é hipocrisia quando você fala isso quando você identifica essa manifestação esse é fruto da hipocrisia e aí como é que lida com isso? só que isso tem um um poder e uma potência destruidora pesquisa rapidinho para ver o índice de suicídio de jovens negros o que o que conduz a isso? você imaginar ele vem de um contexto em que ele se depara com a menosvalia permanentemente ele ele não tem uma referência positiva sabe vai chegar um momento que esse indivíduo ele vai perder vai perder o rumo agora pesquisa estudo eu estava vendo tem até uma uma obra uma obra fantástica aqui que fala que fala da questão ó Bruno acho que está em cima da minha mesa lá que fala da uma pesquisa tudo é pesquisa aqui está aqui é aí que eu digo a você é se em algum momento a gente não tinha informação hoje a academia produziu muito produz tudo necessário para quem tiver minimamente disposição de entender está aqui essa obra aqui é do silêncio do lar ao silêncio da escola racismo preconceito e discriminação na educação infantil a pesquisa ela ela consegue identificar que na primeira infância a criança agora essa criança ela é fruto de um lar então quando ela manifesta aqui aí o pai vem e fala não mas em casa todo mundo ama todo mundo não sei de onde ele tirou isso não filho é lá que ele é lá que ele construiu isso né e até pela não convivência convivência eu estou aqui eu moro em frente da escola a escola aqui quantos pretinhos saem dali na hora de escola particular saem uns e outros mas não é a régua agora em outro sentido tem criança que passa a vida toda sem nunca ter contato com outra criança com criança negra então é percebe essa construção agora como é que se enfrenta isso detalhe eu estou dizendo isso para ter muito claro que eu não considero que esse indivíduo deva se danar na vida eu considero que o caminho para isso é o diálogo existe 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 forma de construção de diálogo que pode poderá dar chance do indivíduo se encontrar se colocar de que a ação dele está gerando um dano para ele mesmo eu tenho uma formação em mediação de conflito e isso existe caminhos existe alguém que pensou em caminhos só que eu aqui como defensor não tenho esse poder de achar que eu vou interferir com as minhas ideias de algum lugar e a coisa girar existe muito uma proposta de uma ação coletiva de vontade coletiva de realmente querer construir isso agora qual o futuro de extrema uma cidade que possibilita em termos materiais ela oferece o que muitas cidades não oferecem mas o quanto será maravilhoso a extrema construir através da cultura um caminho que o indivíduo é quem ama cuida você dizia um japonês um cara fantástico ele fala isso com relação a criança é quem ama cuida porque construir um caminho quando um indivíduo chegar a falar que eu pertenço a extrema ele cuida ele defende ele não vai destruir ele vai defender e aqui existe uma diversidade fantástica de pessoas e tem mais ainda e muitos aqui dando graças a Deus por estar aqui apesar de tudo volto a falar é insuportável ao ser humano não pertencer a lugar nenhum eu não discuto cota pela seguinte razão eu não discuto cota acreditando que estou quando é colocada essa questão eu acreditando que quem coloca essa questão me possibilita de pensar é que estou conversando com uma pessoa inteligente com uma pessoa minimamente inteligente e aí a pergunta é a partir dos dados do IPEA a partir dos dados do IBGE os números são claramente de acesso a todo mundo você tem um número que a situação do negro no mercado de trabalho em que o salário do negro é metade do indivíduo branco essa é uma realidade você tem isso e quando eu estou citando apenas um aspecto que é o suficiente para dar para o sujeito lei olha é isso e quando não a questão é a chance de perguntar ao indivíduo essa situação de desigualdade que é um abismo social você reconhece que existe é muito difícil o indivíduo que num primeiro momento vem questionar a não cota é dizer que não existe o abismo a partir do momento que ele reconhece que existe um abismo não sou eu que vou gastar energia para discutir com ele então ou você reconhece que tem acesso a informação não pode ser incluído como alguém ignorante ou você é racista de duas uma ou você é racista o abismo pessoas que são que são